Uhul Vem, filha, dos querubens Por amor O amor Te entregou E se deu por nós Vem de vão do céu Quando você chegar Ser daquele jeito Daquele jeito Você sente saudade E tem medo do fim Pra falar a verdade Nunca amou ninguém assim E que a tempestade Está perto do fim Eu sou a sua metade E você nasceu pra mim Eu sou a sua metade Deixa a chuva molhar Dentro do peito tem fogo Arnendo que nunca vai apagar Deixa chover Deixa a chuva molhar Dentro do peito tem fogo Arnendo que nunca Nada, nada, nada Nada vai apagar Se tiver vontade Está aqui te esperando Vem, não pense Vem, me beija Me agarra e vem Só penso em ti Mais ninguém Quando der vontade Me entrelaça Me abraça e vem Quanto ouvir Quanto ouvir Quanto ouvir Aquela flor Aquela flor O meu bem Já está dormindo Zumbando Do meu amor Na barroceira do rio O engar se debruçou E a fruta que era matura A correnteza levou A correnteza levou A correnteza levou We want that road Till morning comes Till we see the light Oh, might the angels come We want that road Till morning comes Every time that I look in the mirror All these lines All these lines And my face Getting clearer The past is gone When my light Does the door Isn't by the way Everybody got His dues And life to pay I know Nobody knows I want to get away I want to fly away Yeah, yeah, yeah I want to get away